Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Especialista em celebridade A senhora pode fazer o sementes, por favor? Quem? A senhora mesmo, por favor Eu? Gente, vamos colaborar Só vou perguntar um instantinho A senhora, cadê o Bial? Não, isso é o quadro novo do Fantástico Vem com tudo, sou eu sozinha Ah, é ela sozinha, hein Não quer dar colher de chá pra ninguém, né? A senhora, ela não quer concorrência Só um minuto que a gente tá gravando Daqui a pouco eu falo com a senhora, tá bom? Tá, agora esse silêncio vai continuar Hoje, todo mundo... Eu não vou aparecer não, né? Eu não quero aparecer assim de hidrovelha, não Todo mundo também é... Vira pra cá não, hein? Jornalista... Não quero que me filme Não quero que... Ó aqui, de roupa Tô vindo da hidro Hoje, além de todo mundo ser celebridade Todo mundo... Rê Jacazé, você é muito minha fã Obrigada Viu? Então, hoje... Você é minha fã Desde aquela Tina Pepe que eu gostava, né? Uma graça ela